Ruas desertas, sinal de que todo mundo está dentro das tocas. A chuva não deixou nem a Praça Tiradentes atrair torcedores com um telão em alta qualidade. Quer saber? Vamos ver o que está rolando por aí. Ana e Valdir, de 4 em 4 anos, reúnem uma turma animada e cheia de palpites. Nós estamos muito felizes, esse ano assim, mais felizes que há 4 anos atrás eu não tinha um neto, né? Hoje a gente tem um neto, então a felicidade da gente é assim, não tem limite da felicidade. A casa fica cheia. Cheia. O Brasil vai ganhar hoje? Lógico, 4 a 0 para o Brasil. Gol de Neymar. De Fred, 2 de Fred. 2 a 0 para o Brasil. Gol de quem? Gol de Fred e, 2 de Fred e Neymar. O Filipão convocou uma boa equipe e está no caminho certo. Eu acho que hoje, assim, como torcedor, como treinador, vai dar uns 4 a 0 para nós hoje. Até o pequeno João Pedro arriscou um placar. Quanto que vai ser o jogo? 2 a 0. Chega de palpites. O hino nacional avisa que é para valer. E para o desespero dos amarelinhos, o primeiro gol da Copa no Brasil não foi do Brasil. 1 a 0 Croácia. Gol contra de Marcelo, jogador brasileiro. A cada investida do Brasil, gargantas desesperadas, ansiosas pela bola na rede. Gustavo só tinha preocupação de fazer o som para agitar o pessoal, nem estava preocupado com 1 a 0 Croácia. E foram muitos quases do Brasil, até que aos 29 minutos do primeiro tempo... Pausa para respirar. O Brasil passou um pouquinho de aperto no início do jogo, mas conseguiu se recuperar. O pessoal daqui sentiu na pele e na garganta, mas nós vamos para outro lugar. Será que o pessoal de lá está mais animado que esse aqui? Brasil! Nossa equipe correu, correu para chegar até o próximo destino. Mesmo com os minutinhos de atraso, não perdemos isso. O pênalti e o segundo gol do Brasil. A turma aqui é diferente. Parece que os olhos aqui estão mais atentos e precisando de mais gol. A casa aqui ficou cheia e se depender dos organizadores, vai ser assim durante todo o Mundial. Graças a Deus saiu o segundo gol aqui agora, a galera já estava meio angustiada. Animação total, a galera está curtindo e o melhor de tudo, sem confusão, só alegria. E olha quem estava por ali, o secretário de esportes e lazer de Ouro Preto, apreciando que o Brasil tem de mais alegre e emocionante. As expectativas são as melhores possíveis, a gente que está sempre envolvido no esporte, a gente está muito confiante na seleção brasileira. Estamos aqui hoje com meus amigos aqui comemorando, participando dessa confraternização. E quem disse que só tem gringo na cidade-sede da Copa? Oi, Brasil! E nesse meio tempo, papo vai, papo vem, opa, mais um gol. Missão cumprida, o Brasil vence por 3 a 1 a Croácia e que dá um jeito bem brasileiro para comemorar. E depois da vitória e muitos berros, não faltou fôlego para finalizar a noite com uma boa música. Brasileiro sempre gostou, né? É as tuas paixões, pacote, pacote ser fecho e futebol é o que é sempre o melhor. E fica a vontade de gritar no dia 13 de julho. Buscar o Exa esse ano, se Deus quiser. E o rumo ao Exa! Rumo ao Exa, se Deus quiser. Vem que vai começar O mundo num só lugar Cada canto do meu país Tem sede de ser feliz E o som da batida Na palma da mão